Homem agride ex-companheiro a socos lá na região da grande Santa Maria da Codipe, rapaz. Acaba agressivo. Ele já tem aí, ele já tem um histórico policial também vasto, viu? É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Coloca na tela do nosso Rota do Dia, Rafael. Vai! Na zona norte de Teresina, no bairro Santa Maria da Codipe, mais um homem acabou sendo preso após ser suspeita aí de agredir a sua ex-companheira. Aquela velha história. Não aceita o fim do relacionamento, toma umas cachaças, fica doidão e vai querer bater na esposa. No caso, a ex-esposa. Os policiais aqui do 13º Batalhão foram acionados, foram até lá e o prenderam. Ele veio aqui, ó, na viatura, ele disse que não, nunca mexeu na mulher, naquela coisa toda, já esqueceu. Enfim, nós conversamos com a polícia e a polícia informou. Ele a agrediu com socos, usando as próprias mãos. O motivo, não aceitando o fim do relacionamento. Diz que várias vezes ele vem ameaçando ela direto. Ele não quer aceitar a separação. Tinha acabado de agredir, já estava pegando no meio da rua, gerindo bebida alcoólica. Já tinha alguma medida protetiva? Ainda não. A gente vai fazer com ela, para ela fazer, tomar as providências agora. Há quanto tempo eles estavam separados, comandante? Só para... Já estava há mais de meses separados. E aí ele utilizou algo para agredir? Não, só as mãos dele mesmo, empurrando e dando um soco nela. Mas eu digo toda vez, e a gente fala toda vez aqui, meu amigo, seja homem, seja mulher, não está dando certo. Vai procurar viver uma nova vida. Fica aí atrapalhando aí a ex-esposa, que quer ser feliz, que quer ter tranquilidade, que quer... Rapaz, não faça um negócio desse não. Aí vai preso, entendeu? Se não tinha uma medida protetiva, está errado. Ela tinha que ter aí há muito tempo. Apesar de muitas medidas protetivas, todos os dias a gente mostra aqui que tem gente que nos respeita. E uma boa parte delas não acontece nada. Infelizmente, no Brasil é assim. Todos os dias a gente mostra aqui vários exemplos. Então, meu amigo, vai viver a tua vida. Deixa ela viver a vida dela. Rapaz, ó, acabou o respeito. Entendeu? Acabou o respeito. Não tem mais sentido. Entendeu? Aí você vai fazer uma besteira. Deus o livre. Vai acabar com a vida dela. Vai acabar com a sua. E é aquela bola de neve. E a senhora mulher aí que está me assistindo, que sofre de alguma forma receio por parte do seu ex-companheiro, ou até mesmo do seu atual companheiro, que lhe maltrata, que quer lhe bater, vai lá, dá uma queixa, presta uma queixa. Zele pela sua vida. Vá na delegacia da mulher, vá na delegacia mais próxima de você. Porque senão você não vai ter paz mais nunca na sua vida. Entendeu? Primeiro que tem homem aí que promete mundos e fundos, é uma maravilha. Depois vai se desfazendo da companheira, vai se desfazendo. Aí, às vezes, quando perde, aí vai perceber o que perdeu, aí quer... E perturbar a companheira no trabalho, quer perturbar a companheira nas imediações da casa dela, quer perturbar a ex-companheira perto dos filhos, entendeu? Cuidado se você estiver fazendo isso, que a polícia pode qualquer hora bater na sua porta, viu? Na maioria das vezes, em algumas situações, a ex-companheira nem almeja e nem quer isso. A ex-companheira quer que o ex-companheiro seja feliz, mas tem homem insistente. Tem outros nomes que eu poderia, mas não vem ao caso. O respeito está aí em primeiro lugar.